E aí, galera, vamos se juntar aqui também, é isso aí, esse vídeo é pra você, que é leão de verdade, que é um vitória de coração, então vamos lá, galera, mais um vídeo pra você, valeu, galera, bora! É, galera, Rodrigo, mais uma vez, não pode jogar, estamos procurando a solução no elenco, contra o Sampaio, Rodrigo fez muito bem a função de primeiro volante, liberando mais GG, Dudu chegou de primeiro na última partida, mas tem como característica jogar mais como segundo volante, assim como o Johnny, A gente está avaliando dentro do elenco que, de repente, a gente possa trabalhar alguém ali para fazer a função na lateral direita, Raelan, no meu entendimento, mesmo com a falta de ritmo de jogo, fez uma partida positiva contra o Vila Nova, acredita que agora podemos evoluir com mais ritmo de jogo, Acredito que será ele que vai executar essa função, aí eu lhe pergunto, gente, pelo amor de Deus, a gente tem mais de nove volantes, Ele está preocupado que faz o segundo e o terceiro, o segundo e o primeiro volante, aí eu digo, pra que contratou tanto? Porque eu acho que essa seria a última preocupação do Vitória, é brincadeira, desculpa aí, mas dá não, Porque a última preocupação do Vitória hoje seria, sim, os volantes, porque não é possível, seriam os volantes, tá entendendo? Dudu e GG, pronto, Dudu e GG, um fez primeiro, um fez segunda, aí vem John, tira um, tem John, aí tem... Aí, aí vai, pô, vai Meléo Gomes, aí vem, pra que ele está preocupado com o Volância? Pra mim essa é a última preocupação, não vou mentir, é, realmente, é, o que fez a estreia jogou muito bem, muito bem mesmo, Dudu, É, o segundo GG, não foi tão bem, mas tá ali, mas vem, gente, pelo amor de Deus, lá com 10, se preocupa com, 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 com a lateral, Se Raelan tava machucado, tava cansado, ainda fez uma boa partida, aí sim, com outras funções, sem travante mesmo, A gente tá preocupadíssimo com isso, vai entrar com o Léo, Léo Gamalho de novo, Pois é, isso aí, a preocupação de Léo, quando eu quero que vocês coloquem aqui, Quem é que vocês colocaria nesse Volância do Vitória? Já bota Johnny, junto com Dudu, os dois, tem o mesmo, é, característica, que diz Léo Condé, né? Então, eu colocaria Johnny e Dudu, é, quando o cara é volante, ele não tem um, é, aquele volante antigo, que era chamado frente de zaga, Praticamente não existe mais, ele é o bruto, mas ele sabe passar a bola, ó, então, praticamente é as mesmas funções, entendeu? Mas vamos aí, espero lá, quando é que você ajeite o time, temos que ganhar, galera, nada de desistir, vamos ganhar e entrar no G4, valeu, abraço e fica com Deus, vamos que vamos!